Vamos ao dia da sorte, porque... É sorte, é a PECAP 25 12 05 52 02 14 58 29 07 É sorte, é a PECAP E quem será que levou os 10 mil reais no dia da sorte? Renata, moradora do Jardim Helena de São Paulo Final do telefone 2447 São muitas chances de ganhar, baixe já o aplicativo São prêmios na hora com a história da sorte E amanhã? Amanhã tem um HB20 0km Mais kit churrasco, mais moto, mais iPhone 13 Tudo isso de uma só vez Não perca tempo, compre e concorra É sorte, é a PECAP PECAP PECAP